No vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer a flexão do jeito certo e não se machucar. Bora! A primeira dica vai ser a respeito das mãos e a pressão que você vai colocar no solo. Um dos erros muito comuns é concentrar toda a pressão só aqui na lateral da mão e aí isso vai causar muita dor aqui na região do punho. A dica vai ser então o que? Espalha bem os seus dedos, distribui o seu peso igualmente por todos os dedos e a palma da mão na hora de executar o exercício. Beleza? A segunda dica que é muito importante é a respeito dos ombros. Quando você for chegar na posição aqui, o alinhamento que você vai ter é deixando os seus braços bem na vertical e alinhando com a linha do seu peitoral e os seus ombros você vai jogá-los em direção ao seu quadril. Repara esse movimento que eu estou fazendo aqui. Jogando ele em direção ao quadril e eu vou sustentar essa posição enquanto passo a flexão. Um erro muito comum é deixar o ombro subir em direção à cabeça aqui e perder muito essa estabilidade. Então sempre procura deixá-lo em direção ao quadril para abrir o espaço da articulação e ser uma execução mais segura. Beleza? A terceira e última dica é a respeito da posição da sua coluna. Um erro muito comum ao fazer a flexão é relaxar muito a musculatura do abdômen e ficar todo envergado aqui. Isso pode ocasionar algumas compressões em nervos aqui da lombar e para corrigir isso a gente vai manter uma contração na musculatura do abdômen quando for fazer o exercício. Então eu cheguei aqui nessa posição, jogo o umbigo para dentro, contrai a musculatura do abdômen e eu vou continuar respirando com essa contração base aqui. Tá bom? Uma dica bônus para você que sente muita dificuldade de sacrificar essa posição de flexão, o que você vai fazer? Pegar um colchonete, apoiar os joelhos e aí você vai ligar o seu trono com as coxas. O resto das livros de execução são todas as mesmas. A pressão, o ganhamento da coluna e a parte dos ombros. Quando você apoiar os joelhos, a carga que você vai ter que levantar vai ser muito menor porque o seu apoio vai estar um pouquinho mais próximo da região do seu trono. Tá bom? Bom, então esse aqui foi o vídeo de hoje, espero que agora você realmente tenha aprendido como fazer a flexão do jeito certo. Se você curtiu esse vídeo, clica em gostei aqui embaixo, aproveita e se inscreva no canal ativando o sininho e olha lá na descrição que tem algumas informações bem legais também. Vou ficando por aqui e valeu! Tchau, 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 tchau!